Mas eu fui num forró no pé de uma serra No salão, o pandeiro tremia maquinada Eu via a poeira subir no chão Hoje eu faço forró e pé de calçada No meio da zoada pela contramão Eu fui lá na mata e voltei pra cidade E acabou que eu sei minha situação Refeca, véia, não me abandona Sabumba, treme, terra, come o chão Na hora que o tempo desaparece Transforma o pé de serro, calçadão Mas eu fui num forró no pé de uma serra Nunca nessa terra vi uma coisa igual Mas eu fui num forró no pé de uma serra Com peguete e baiano sensacional Refeca, véia, dupe, um dia vureno Espalhava baiano no salão O pandeiro tremia maquinada Eu via a poeira subir no chão Hoje eu faço forró e pé de calçada No meio da zoada pela contramão Eu fui lá na mata e voltei pra cidade E acabou que eu sei minha situação Refeca, véia, não me abandona Sabumba, treme, terra, come o chão Na hora que o tempo desaparece Transforma o pé de serro, calçadão Hoje eu faço forró e pé de calçada No meio da zoada pela contramão Eu fui lá na mata e voltei pra cidade E acabou que eu sei minha situação Refeca, véia, não me abandona Trabalho pra treme, terra, come o chão Na hora que o tempo desaparece Transforma o pé de serro, calçadão Música 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 Música